Olá, tudo bem? Eu sou o professor Benjamin. Eu vou mostrar nesta videoaula um probleminha envolvendo a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Então acompanhem comigo, vamos lá? Ao medir a temperatura de um gás, verificou-se que a leitura era a mesma, tanto na escala Celsius como na escala Fahrenheit. Qual era essa temperatura? Então nós vamos descobrir essa temperatura usando esta informação, que a leitura era a mesma, tanto numa quanto na outra. Isso significa dizer que Tc é igual a Tf. Então nós vamos pegar a expressão que relaciona essas duas escalas e vamos substituir essa informação. Então Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. No lugar do Tf nós vamos colocar Tc, nós queremos aqui achar a temperatura em graus Celsius. Então vai ficar Tc sobre 5 é igual a Tc menos 32 sobre 9. Fazendo a multiplicação aqui nos meios pelos extremos, nós temos que 9 vezes Tc vai dar 9 Tc. Isso vai ser igual a 5 vezes Tc, dá 5 Tc, menos 5 vezes 32, 160. Passando esse 5 vezes Tc para o primeiro membro, então vai ficar 9 Tc menos 5 Tc igual a menos 160. Continuando, aqui vai dar 4 Tc igual a menos 160. Logo, a temperatura em Cc vai ser igual a menos 160 dividido por 4. Menos 160 dividido por 4 vai dar menos 40 graus Celsius. Uma questão tranquila, clássica. Essa questão sempre aparece. Então, se você gostou dessa videoaula, dá aquele joinha. Se inscreva aqui nesse canal que tem muita aula legal. E eu queria mandar um abraço para o professor Romildo Gabriel, do canal Matemática Sob Medida. Ótimo canal, se inscrevam lá também. Valeu, até a próxima.